Olá, hoje é domingo, dia 18 de setembro de 2022. O meu nome é Daniel Barauna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Na aula de hoje, daremos continuidade aos estudos que temos feito ao longo desse ano. Entretanto, daremos início a um novo livro de apoio. O livro se chama O Cristão em uma Sociedade não Cristã e o autor é John Stott. O tema que nós vamos estudar se chama Nosso Mundo em Transformação. O envolvimento cristão é necessário? Esse tema é o capítulo 1 desse livro que nós iremos dar início aos estudos hoje. Antes de começarmos, gostaríamos então de fazer uma oração. Senhor, graças te damos pela oportunidade que tu nos concede de aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que tu possas permitir que possamos compreender melhor a nossa missão, Senhor. A missão que tu nos delegaste é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, o tema que será abordado na aula de hoje é um tema que, de certa forma, até divide opiniões entre os evangélicos. Até que ponto nós devemos nos envolver com as coisas do mundo? Para começarmos a pensarmos a respeito disso, a refletirmos a respeito disso, eu gostaria de ler aqui duas passagens bíblicas de dois livros diferentes da Bíblia. A primeira passagem está em Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. É um trecho, uma passagem muito famosa, possivelmente você pode já conhecer, mas eu vou ler aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto trata da grande comissão, ou seja, o Senhor Jesus comissionou Aos apóstolos e, em consequência, a todos nós cristãos, que cumpríssemos essa missão, enquanto estivermos aqui na terra. Agora eu queria ler um outro trecho, que, na verdade, é apenas um versículo do livro de Atos, que está no capítulo 10 do livro de Atos, versículo 38, que diz assim Sabemos que Nós devemos sempre procurar nos espelhar no Senhor Jesus, no seu ministério e todas as coisas que ele fez enquanto esteve aqui na terra. E esse versículo nos mostra que ele seguiu por aqui sempre fazendo o bem, inclusive curando os oprimidos. Isso demonstra um pouco da característica de Jesus com a preocupação social das pessoas, a preocupação que ele tinha com as pessoas que estavam próximas a ele. E, nos dias de hoje, nós temos que pensar, refletir sobre essa questão. Até que ponto nós temos que nos concentrarmos na missão que nos foi dada, Mas, sem deixar de lado a questão de fazer o bem. Ou seja, podemos conciliar evangelismo com responsabilidade social? É possível fazer isso? Devemos fazer isso? São perguntas que devemos nos fazer em nossas reflexões. Para adicionar a nossa reflexão, o autor, John Stott, do livro O Cristão e Uma Sociedade Não Cristã, ele nos traz um contexto histórico de como, nos últimos décadas, nos últimos séculos, como que nós, cristãos, enxergamos essa situação. Então, de acordo com o levantamento histórico do autor, foi possível identificar, no início do século XIX, movimentos filantrópicos criados por evangélicos. E, ao longo do século XIX, foi possível observar também a expansão das missões cristãs, que não levaram apenas a palavra do Senhor para diversos povos. Elas também levaram, por exemplo, medicina e educação. Ou seja, foram criados hospitais e também escolas durante o período das missões, das grandes missões. E, dessa forma, essa preocupação de nós cristãos com o aspecto da responsabilidade social vinha a cada momento aumentando, ou seja, vinha em crescimento. Até que, no final do século XIX, surgiu um movimento chamado de Evangelho Social. Esse movimento, ele teve seu auge já no iniciozinho do século XX. Ele foi desenvolvido por teólogos liberais, cujo propósito era trazer a ordem social em conformidade com os ensinos de Jesus Cristo. Entretanto, esse movimento apresentou alguns problemas. Quais seriam eles? O Evangelho Social, ele identificava o reino de Deus com uma reconstrução da sociedade numa base cristã e dava a entender que os seres humanos seriam capazes de estabelecer o reino divino por esforço próprio. Esses pontos são contrários àquilo que a palavra do Senhor, a Bíblia, nos ensina. Sabemos que não existe nenhum esforço que podemos fazer para estabelecer o reino divino. Sabemos também que não é possível fazermos esse tipo de coisa. Dessa forma, a reação dos evangélicos foi se distanciar de questões sociopolíticas. Isso também foi muito motivado por esse período que o mundo vivia no início do século XX. Tivemos as guerras mundiais, até algumas perseguições contra os cristãos. Então, nessa fase, os cristãos começaram a focar as suas ações apenas no evangelismo. Dessa forma, a responsabilidade social ficou um pouco de lado nesse período do tempo. Porém, os anos se passaram e, exatamente em 1974, foi assinado o Pacto de Luzani, que declarou que evangelismo e envolvimento sociopolítico fazem parte da obrigação cristã. Mas, destaca que evangelismo é primário, ou seja, a nossa obrigação primeira é evangelizar. E a responsabilidade social seria, então, uma submissão da missão de evangelizar. Nos anos seguintes a que esse pacto foi assinado, surgiu, entre os evangelhos, então, a seguinte questão. Como definir a relação entre evangelismo e atividade social de acordo com as escrituras? Ou seja, como não cair no mesmo erro que o evangelho social caiu? Então, em 1982, foram realizados outros eventos, nos quais foi definido que a atividade social seria uma consequência do evangelismo e que ambos seriam frutos do evangelho. E, desde então, o compromisso dos evangélicos com a ação social vem crescendo e muitas igrejas locais procuram aplicar princípios cristãos à ação social. Então, esse é mais ou menos o contexto histórico que é apresentado no livro de John Stott. Eu trouxe ele aqui de uma forma resumida aqui para a gente, para ilustrar o nosso estudo. Mas, para que possamos continuar o nosso entendimento com relação a esse tema, O autor, nesse livro, adentra em um outro tema que ainda é mais dividido entre os cristãos do que essa questão entre o evangelismo e a responsabilidade social. O ponto em questão é a relação entre cristianismo e política. Ele traz essa discussão porque, realmente, ele entende que a responsabilidade social não está separada da política. Entretanto, o autor, ele apresenta o seu ponto de vista dizendo que existe um envolvimento apropriado para cristãos na política, mas existe também um limite para esse envolvimento. Então, qual seria esse envolvimento apropriado e qual seria esse limite na visão do autor? Para entender melhor essa opinião do autor, ele nos traz algumas definições da palavra política. Porque exatamente o que é política, né? Então, ele traz duas definições para essa palavra. Uma definição mais ampla e uma definição mais restrita. No sentido mais amplo, a palavra política significa a arte de conviver numa comunidade. Já no sentido mais restrito, que é o sentido mais popular, significa a ciência de governo. Então, quando lemos o evangelho, que conhecemos a vida e a obra de Jesus enquanto esteve aqui na Terra, é fácil concluirmos que o Senhor Jesus não se envolveu com governos. Então, ele não esteve envolvido com política nesse sentido restrito de ciência de governo. Entretanto, na visão do autor, ele apresenta que Jesus compartilhou da vida da comunidade humana. Ou seja, ele desfrutou da arte de conviver numa comunidade, no caso, a comunidade judaica. Dessa forma, ele esteve, então, envolvido no sentido mais amplo da palavra política. E aí, dando continuidade, o autor, ele também apresenta para nós os motivos para se opor ao envolvimento da igreja política. Ele traz esses motivos, de uma certa forma, como um contraponto a essa questão. Um dos principais motivos que o autor apresenta para o não envolvimento da igreja, da política, são os perigos de se politizar o evangelho. Como assim? Na visão do autor, identificar a fé cristã com qualquer programa político é errado, porque nenhum deles pode ser a expressão da vontade de Deus. E isso realmente é um ponto que devemos todos concordar, ou pelo menos deveríamos, porque Deus em nenhum momento se expressou a sua vontade durante toda a história através de qualquer programa político. Um outro ponto que o autor destaca para se opor ao envolvimento da igreja na política é que o chamado da igreja é de orar, adorar e evangelizar. Acabamos de ler agora a Grande Comissão, onde fica claro que a missão da igreja está relacionada ao evangelismo, diretamente ligado ao evangelismo, e não em movimento político, pelo menos no sentido mais restrito da palavra. Outro problema também que ele aponta é que a igreja não possui conhecimento especializado necessário para optar por algum programa político. E aí ele levanta a hipótese de que se a igreja escolher um programa político e este programa fracassar, a igreja poderia vir a ficar desacreditada perante a sociedade. Dessa forma dificultaria a realização da missão principal da igreja de evangelizar. E por último, o autor ainda destaca a situação que cristãos têm opiniões políticas diferentes. E não seria justo que a igreja tomasse partido de alguns membros em oposição a outros membros, ainda que ela tomasse partido da maioria dos membros. Então, caminhando agora para as conclusões do autor, ele apresenta, então, duas conclusões principais. A primeira é que os cristãos não devem escolher uma ideologia política como se ela tivesse um monopólio de verdade e bondade. porque sabemos que não existe nenhuma ideologia política que possa vir a ser reconhecida como perfeita. Até porque essas ideologias são criadas por seres humanos. e todos nós seres humanos somos imperfeitos e estamos contaminados pelo pecado. Então, dessa forma, não é possível existir nenhuma ideologia política perfeita. entretanto, a outra conclusão que o autor chega é que nós cristãos devemos ser cidadãos conscientes. O que seria, então, sermos cidadãos conscientes? Por exemplo, nós devemos exercer o nosso direito de voto, nós devemos procurar antes de votar conhecer melhor o candidato que nós estamos escolhendo, que nós estamos votando, devemos compreender melhor a situação em que vivemos, ou seja, devemos estudar antes de exercer o direito de votar ou de emitir qualquer opinião, mas isso sempre de forma individual. De forma alguma devemos colocar a igreja para se posicionar de alguma forma. e, por fim, o autor destaca ainda que cristãos, de uma forma geral, podem participar do serviço político, do serviço público, sem problema nenhum. Não existe problema de um cristão se candidatar, por exemplo, ou participar de algum partido político, de acordo com a vontade individual dele. Não existe nenhum problema quanto a isso. Porém, o que, de acordo com a conclusão do autor, não é adequado é a igreja se posicionar dessa forma. então, chegamos aqui ao final da aula de hoje, então, vamos fazer agora uma breve oração. Senhor, agradecemos a ti pela oportunidade de entendermos melhor sobre a nossa missão e as nossas responsabilidades aqui na Terra. Obrigado por permitir esse momento. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente salvador. Amém. Amém.